Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa hora do conto, eu trouxe uma história muito divertida. É uma história que vocês também têm de casa. Se vocês quiserem, vocês podem pegar o livro para acompanhar junto com a Tia Aline ou... E depois vocês podem pedir para alguém ler para vocês de novo. Então, vamos lá? Essa história é da nossa coxila. Olha só, ela se chama O Mundo da Imaginação. Quem escreveu esse texto foi o Wagner Penedo Briante. E quem fez as ilustrações foi o Arthur Franz. Tem dias que a gente descobre coisas incríveis e tudo passa a ser diferente. Foi isso que aconteceu com a Turma do Luan. A história começou quando as crianças foram até o parquinho da escola e lá que já era um balão. Tereza, que sempre adorou uma surpresa, foi logo abrindo para ver o que havia dentro daquele objeto inscrito. Vejam, são fotografias nossas, disse Tereza, maravilhada com a descoberta. Os amigos logo quiseram olhar as imagens. São antigas, nós éramos bem pequenos, comentou Vitória. Acho que são de quando começamos a estudar aqui na escola, falou o Edgar. Isso faz muito tempo, completou Felipe. É mesmo, a casinha do parquinho, nem é mais assim, observou o Marinho. Olhem a foto, é de um piquenique que fizemos. Eu me lembro, foi lá na praça, que fica aqui perto, completou o Edgar. Mas, ela está tão diferente hoje, comentou o Edgar, com saudade daquele tempo. Sim, e neste dia, o professor Sérgio nos contou a história da galinha cuiva, lembrou o Vitória. Isso mesmo, falou o Edgar e depois ele me ensinou a história com o Fantoches. Foi muito legal. As crianças foram retirando do baú uma imagem de cada vez. E elas se lembravam das histórias que viveram juntos desde quando chegaram à escola alguns anos atrás. Olha, o zoológico. Eu me lembro de quando a gente foi lá, empolgou-se Felipe. Eu e o Luan adoramos a família dos leões. Diz Tereza. E nós ficamos vendo as zebras, não é, Edgar? Comentou o Vitória. Eram tantas fotos que não demorou para o chão ficar forrado delas. As crianças estavam muito entretidas com as fotos, mas Felipe percebeu que o Luan parecia incomodado com algo e perguntou. O que foi, Luan? Você não está gostando de se lembrar de nossas diversões? Estou, mas tem alguma coisa estranha? Disse o menino pensativo. Quem será que tirou essas fotos e por que elas estão todas nesse baú? Ah, não sei. Talvez tenha sido o professor Sérgio que preparou essa surpresa para nós, disse Felipe. Vitória, que tinha ouvido a conversa, completou. Aí, Luan, são fotos que contam a nossa história. Este ano está terminando e no próximo estaremos no primeiro ano. As fotos nos ajudam a recordar momentos que vivemos juntos aqui na sala, disse a menina. Luan, Luan, não ficou convencido, mas Maria encontrou algumas fotos um pouco mais recentes e fez a festa. Nessas fotos estamos diferentes, estamos maiores, observou Maria. Mesmo, concordou Edgar. Isso foi no ano passado, eu me lembro que eu tinha cabelo assim, comentou Tereza. O Felipe ia explicar que algumas fotos eram do passeio ao sítio do seu lobato, quando o Luan interrompeu. Eu não disse? Tem algo muito estranho nessas fotos. Veja, o seu lugar é mesmo real, mas não são os desenhos. Hã? O quê? Maria não estava entendendo nada daquilo. Acho que o Luan não está bem. Será que ele está com fome? Perguntou Edgar. O Felipe. O Luan nem ligou para a brincadeira do amigo. Pegou outra foto, entre tantas que estavam no baú, e mostrou aos colegas. Prestem atenção. Há outra imagem. Vocês percebem? Esta é do passeio ao aquário. Você não se recorda, Luan? Perguntou Edgar, já um pouco preocupado com a missa. Foi no ano passado. Não é isso, Edgar. Nesta imagem, nós somos desenhos. E os peixes, não. O Luan, disse o Luan, disse o Luan. Por um momento todo, ficaram em silêncio, até que Maria resolveu olhar as fotos outras, outra vez. Olhem! Essas outras são recentes. São deste ano. Nelas, nós estamos exatamente como somos hoje, disse a menina. Luan, agora, estava mais convencido das suas desconfianças. Foi retirando do baú, várias imagens da turma. Dava para ver que eram bem recentes. Viram só, estamos todos no mesmo jeito nessas imagens, com as mesmas roupas, como agora, disse o Luan, confiante da sua descoberta. É verdade, concordou Edgar, também estranhando, que eles sempre aparecem iguais em todas as fotos. Aos poucos, as crianças foram ficando mais silenciosas. Observem as imagens, desconfiavam que o Luan tinha realmente descobrido algo muito esquisito. Foi então que chegou o professor Sérgio. Luan foi logo contando o que tinha percebido. Mostrava as imagens e repetia várias vezes. Nós somos desenhos, comprou o professor Sérgio. Olhou as imagens, calmamente. Parecia que estava pensando em algo, então comentou. É, está muito esquisito isso. Acho que o Luan descobriu algo. As crianças olharam para o professor Sérgio, espantadas e, ao mesmo tempo, curiosas. O que será que tinha acontecido? Foi Edgar quem falou algo surpreendente. Se nós somos desenhos, então isso quer dizer que... Somos personagens! E, se somos personagens, alguém está nos vendo. Completou Edgar. Muito assustado, meio empolgado. É mesmo, disse Maria olhando para os lados. Quem sabe descobrir os observadores misteriosos. Será que estão nos dentro do livro? Perguntou Tereza, mostrando bastante curiosa. Foi Vitória que entendia tudo de histórias e se lembrou de um fato muito importante. Personagens vivem histórias o tempo todo, disse a menina, muito empolgada. Exatamente, concordou o professor Sérgio, talvez já pensando, mesmo que Vitória. Então, podemos viver muitas histórias, não é? Disse a menina com os olhos brilhando de alegria. Sim, concordou Edgar. Também estou gostando dessa ideia, acrescentou Tereza. Como a gente faz para que uma história aconteça? Perguntou Felipe, animando-se com a ideia. Eu sei, disse o Luan. Luan revelou sua ideia. A gente pode pedir a quem estamos olhando agora, que invente uma história. Todos comemoraram aquela ideia. Ei, você, imagine uma história para a gente. Agora, a turma do Luan chegou aos livros de histórias. E esses personagens podem viver muitas aventuras. Que aventura você escolheria? É só imaginar e contar. Luan, Edgar, Felipe, Maria, Tereza, Vitória e o professor. O professor Sérgio, o Faísca e todos os personagens dessas turmas estão preparados para tornar a realidade. Porque a imaginação pode tudo. Muito bem, turminha. E essa foi a história do Mundo da Imaginação. Como uma história do Mundo da Imaginação? E essa foi a história do Mundo da Imaginação. E essa foi a história do Mundo da Imaginação. Obrigado.